Seja pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa quarta-feira, exatamente, vai deixando o like e se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, tá tendo recrutamento, tá vendo, tem muita gente falando, velho, tem muita gente falando aí, e olha a fila que tá aqui, mano, minha mãe do céu, velho, tá porra, mano, Vou dar uma olhada aqui nessa fila que já tá chegando aqui pro recrutamento, mano, olha isso aqui, velho, tá porra, mano, caralho, isso aí, mano, os caras tão chegando bem de bolsinha, o carro aqui tá vazio, entra no carro aí, aí, de boa, um atrás do outro, tá de boa, olha a fila disso aqui, guys, olha a fila, hein, mano, olha aqui, mano, caralho, só chegando e mais E mais e mais, mano, olha o tanto de gente que tá querendo entrar pra parada aqui, tem duas vagas só, mano, ó, tem cara de Ferrari, mano, de BMW, sabe, de brincadeira, já dava uma bala neles dois aqui agora, mano, ó, aí eu já dava uma bala nesse aqui também, tá ligado, já dava uma bala em muitos aqui já, velho, nem entrava não, mano, ô, Alec, Alec, caralho, mano, fica já lá no bar lá, só esse, tiozão, beleza, aí tu fica organizando a fila aí, vai ficar tranquilo aí, já vai chamar um por um aí, mano, e vocês dois aí, E aí, playboy, dá um papo, playboy não, viaja não, viaja não, né, tá chegando aqui, tá querendo sustentar aqui, caralho, vai, nossa, aí, irmão, já dou enquadrada nos caras ali, velho, fica dentro do carro de vocês aí, já vão, já vão ser chamados aí, já, irmão, já é, já é, posiciona, irmão, preferência não, tiozão, acha que aqui é banco, caralho, porra, preferência, entra no carro aí, irmão, entra no carro, entra no carro, entra no carro, Caralho, tá caindo no FPS aqui, guys, malandro, velho, fica aí no moto aí, irmão, que é isso aí, mano, tá falando de radinho, caralho, dá pra ouvir nada, irmão, ninguém consegue vir pra cá, não, rapazes, dá um jeito nisso aí, que você vai ser desclassificado já, tiozão, alô, alô, rapaz, gente, pra caralho, mano, é, gente, pra caralho, vai parar até a rua, Cadê você, Pedro? Céu, louco, mano, esse cara aí é o que, é o próximo aí, esse cara tá aí, velho? É, se você esperar nos caras liberar lá, fica aí, cadê você? Ah, fica na moto lá logo, irmão, pra que os caras ficarem fora de carro, cara, a gente tá com medo, guys, de vir os outros caras dentro da favela tentando dominar aqui, velho, tá no bar errado, voltando, tudo voltando, vai, calão, já vai liberar outro? Tá fora lá no rádio, né, aparentemente estão acabando, ó, o cara tá falando que a PRF tá passando aqui, tem que ser rápido isso aí, mano, usar máscara? Vai levar o próximo aí, vai o próximo Ô, irmão, deixa eu perguntar pra vocês aí, os caras tão usando máscara aqui, não é pra tirar isso, não? Não, pode tirar, tira a máscara Ô, Tonhão, faz o seguinte, vai agilizando aí também, manda aí mais um, tá ligado? Vai, vai aqui, de boa, de boa Vai, tira a máscara, tira a máscara, todo mundo aí, tira a máscara, hein, tira a máscara Vai tirando a máscara, hein, se tiver de máscara, toma coronhada Baixa o vidro aí, ô Tira a máscara ai Tira o capacete e a máscara Tira o capacete e a máscara Eu acho que era maluco Fala, fala, vou mandar os caras tirar aqui as paradas Vai... Vai lá ver o mano lá Que mano? Calma aí, deixa que eu faço ai Deixa eu revistar os caras aqui, os caras tão cheiros Claro, o maluco tava com problema ali, não era eu não Pode liberar o próximo? Cadê, mano? Cadê? Já saí, já, pra dar aquela revistada logo Já, já, já Tá parado ai, carai Boa irmão, sem nada, quero ver a moto aqui Seu carro né, é moto essa ai? Vai no carro ai irmão, revistar ai Vira ver de costa os dois no carro ai mesmo Com a mão pra cima Dá uma verificada Tem nada aqui não né? Tomara né Opa, rádio O que que tinha aqui? Passa o celular ai irmão Celular e rádio, celular e rádio Vai Beleza, agora Gasolina irmão Joga essa gasolina no canto ali vai Fechou, fechou Calma mano, é pra esperar ai, vai primeiro todo mundo entrar Vai, joga gasolina no canto É, vai lá, vai lá, vai lá Depois que joga gasolina você pode entrar vai Caralho, isso aqui vai demorar hein guys Checar um por um hein mano Vai De boa, vai lá Avança irmão Pode liberar, pode liberar o próximo Pode, pode Avança, avança, avança Avança Ai o cara caiu aqui mano Eita porra, sai da frente ai caralho Avança, isso Parar, vou parar sai do carro Vamos pra cima Revista E.O. Avança também irmão da moto Já sai da moto, mão na cabeça Se tiver rádio tudo Já vai me passando pra mim Rádio e celular Ô, é pra deixar com rádio né Tô deixando aqui esse porra É pra deixar com rádio né Vai Entra na moto ai Espera você avançar Ô, 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 ô Ô Jacaré Jacaré Manda, manda os cara Parar ali o carro no insumo Tá ligado No blindado preto Já, já É pra parar o carro lá no blindado preto Tá entendeu Mano a gente já fez muita coisa mano E não para de chegar a gente cara Caralho mano Deixa eu ver onde que tá essa fila aqui mano Tem que ter táxi mano Tem que ter táxi mano Tem que ter táxi aqui tio O que que você tá fazendo aqui irmão O cara tá perdido essa porra mano Que aí irmão Tá perdido aí irmão Vai vindo aqui de táxi mano Você tá metendo louco Eu acho que não mano Você é burro caralho Carro de empresa vindo aqui porra Cheio de rastreador Mete o pé Mete o pé mano Tira esse carro daqui Vai bota em outro lugar Caralho Caralho Metendo louco mano Já tá dependendo pra mim pô Tá pô mas já tá acabando já Tem um palhaço aqui já Tem um palhaço aqui já Tem um palhaço aqui já E aí Vem pra cá bêbado Vai tomar uma coronhada já hein Aqui na vacina Que que é? Vai tomar uma bala daqui a pouco irmão Nossa vacina aqui Tá metendo louco isso sim mano Deixa eu revistar esses caras aqui ó Caralho velho Nunca acaba guys Nunca acaba Fica aqui com a mão aqui ó Aqui O Anki vai querer fazer a parada aí eu acho Tem Vai Vem aqui atrás Vem aqui atrás Vai vai Pode ir pode ir pode ir Vem 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 irmão Que que aquele idiota tá empurrando a moto mano Sai da moto aí com a mão na cabeça Tá mentirando esse cara aqui não tá mano O que você tá fazendo aqui mano? Você tá metendo louco? Você tá metendo louco não tá velho? Eu Não tô nem te ouvindo velho Eu tô metendo louco Eu tô metendo que louco rapaz Vem pra cá bêbado porra Eu tô metendo louco Eu tô metendo louco Eu tô metendo louco Eu tô metendo louco Sobe na moto e vaza mano Sobe na moto e vaza mano Antes que É uma dica boa pra você tá ligado? Sobe na moto e vaza Vou tirar dez segundos Dez segundos pra você meter Eu não tô metendo louco O voce é que metendo louco rapaz Um Dois Três Quatro Aprender a andar Cinco Vaza Imagina a gente fizesse um sequência com tudo isso Que que é isso mano? Que porra é essa velho? Caralho mano Fazer um ponto central com um Tá tirando né mano Vai embora logo mano Vai embora mano Vai embora mano Vai embora Que que é isso porra? Vai embora mano Vai embora Vai embora Pode pedir umas mil para fora Caralho É cada um nós pede uma parafoa aí mano Calma aí gás Cada merda que aparece do nada Deixa eu dar um pote aqui E adiantar esses negócios aqui logo Que tem muita gente aqui velho Calma aí E aí cidadão chega aí Tá precisando de alguma coisa aqui? Seu advogado alguma coisa? Eu vim fazer o... É BMW e M4 Vim fazer teste? Porra de... Porra você tá me tirando De McLaren mano Esse cara é PM Pera aí Pera aí Pera aí Na moral Na moral Me tira uma dúvida aqui Me veio um cara de McLaren A M4 Porra Fazer teste mano Porra Essa porra aqui compra a favela toda mano Esse carro desse cara velho Responde caralho É tá mano É irmão Demorou então Eu tinha uma BMW Ah cala a boca Isso aqui compra a sua vida porra Cadê irmão? Pobassou que não vale nada Tá voltando esses caras aí? Eu tô com a pistola aqui Que eu tenho um porte de arma Pistola? Não pode não irmão Ou se você quiser entrar tem que passar a pistola aí Não pode guardar não Não pode guardar não Dá barra revistar pra mim Cadê? Me passa aí a arma aí Pode pegar aí doutor Ih eu não consegui não irmão Calma aí Tenta de novo aí doutor O que é isso? Mas você tinha extintor de incêndio cara Caralho É porque É que eu sou a ajuda lá O Samu sabe? Aí Tá que pariu mano Tá metendo louco Pega 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 a pistola deles consegue? Estou lá aqui Caralho mano Dá pra se confundir não Normalmente tem um Samu querendo virar aqui no morro Calma aí Pode deixar entrar Pode bater esse cara da mochila da coluna Pode bater vai Tá respanando pode bater Caralho guys Esse aqui é o último mano Entrou mais ninguém Já deu sete e meia aqui no horário O cara que a gente tá fazendo um negócio já era 4 minutos pra fechar hein Não tem mais ninguém não Só esse cara aqui já era pra fechar Vambora 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 Só depois a gente que fez uma entrevista aí ser chefe Vambora guys Agora tem entrevista Aí depois tem os testes Os caras vão roubar na rua mano Vai todo mundo pra rua roubar mano E vai ter que trazer tudo pra cá tá ligado mano Eu quero ver isso velho Todo mundo roubando e trazendo Eu vou ficar de L velho Só vendo lá de cima os caras roubando Eu quero nem saber tia Vambora vambora lá pra frente Vambora vambora lá pra frente Mano olha o tanto de gente velho Olha o tanto de gente velho Olha o tanto de gente velho Não mas esse cara ainda não morre nem advogado Pagas até ele a outro Caralho Eu acho que ele é essa vontade de salvar Caralho que tanto de gente aqui mano Olha a fila velho Vamos contar aqui 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Uns 45 aqui velho 45 cabeça aqui velho Tira o chapéu Tira o chapéu Tira o chapéu Chapéu boné Tira o chapéu Tira o chapéu Boné Tira o chapéu Tira o chapéu Tá aqui, tá todo mundo aqui. Fazer uma entrevista um com um. Eu não vou gravar todo mundo, que ninguém é de ouro. Falei. Tu quiser ir lá pro meio lá, pra poder ver um pouco mais de beta, como vai funcionar. Eu tô aqui, eu tô aqui. Caralho. Não, nada. Deixa quieto. Tô aqui, tô aqui. Me dá carona, me dá carona. Mochila da barba é PM, mano. Pô, acabou. Mochila da barba é PM. Fica que ela não encadentrada é isso. É, irmão. Chega aqui. Qual é que é o negócio que o cara tá falando que você é PM aí, irmão? É esquisito, conta aí. Não sou PM não, pô. Tem até 3 dias que eu tô aqui na cidade, aqui, ó. É 3 dias? Mas e aí, como é que eu vou acreditar nessa parada, irmão? Pô, de celular, eu tenho 22, mano. 23, né, agora. Pô, eu tenho que sair do rádio, garoto. Não dá pra mim coisa, velho. Fica muita gente falando, velho. É isso aí, irmão. Então, irmão. A parada é o seguinte, velho. O cara te falou ali que você é polícia e você tá me tendo louco, aí. Como é que fica? Pô, eu cheguei na cidade tem dia aí, mas o que vocês quiserem fazer aí, tudo de boa. Sou PM não, tá ligado? Isso não é PM não, velho. Qual que é o seu nome? É Iosef. É o quê? Iosef. Iosef? Isso. Vai lá, irmão. Vai lá, vai lá. Ninguém com esse nome é PM não, eu tinha. Só de... Manda só bater. O que é isso? Tira essa parada aí. Tira essa parada aí. Tira essa parada aí. Tira esse negócio aí. Porra. Se eu pegar quem é, vai tomar, hein. Se eu pegar quem é, vai tomar, hein. Vai dar aí, caralho. Toma aí. Passa por cima. Passa por cima. Passa por cima. Vai dar pra frente, porra. Caralho, pariu, velho. Porra. Fica no canto, fica no canto. Fica no canto lá, vai. Fila, fila. Fila, fila. Fila, fila. Não tem essa oposição, não. Faz fila logo. Fica direito, direito, direito. Senão vai tomar, hein. Eu vou contar até 10 pra ficar essa fila direito aí, mano. 1, 2, 3, 4. Quem não tiver na fila vai tomar. 5, 6, 7, 8, 9. Todo mundo se situa aí e fica calado aí, viu. Caralho, fila, mano. Olha o tamanho dessa fila, tio. Puta que pariu, mano. Vai devagarzinho ali perto do cara e fala com o cara, irmão. Por favor. É, Felipe, 14 anos. 14 anos? Tira esse cara daí logo. Na moral, tira, 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 tira. Tira essa porra aí, mano. 14 anos. Tá me tirando, velho. Porra, mano. Porra, Felipe, 14 anos. Porra, mano. Não, joga no chão. Meu Deus do céu. Vai, isso aqui vai ser engraçado. Eu acho que eu vou gravar um por um pra pegar os melhores. Não, eu vou deixar, velho. Caralho, velho. 14 anos. Puta que pariu, velho. Tá aqui ainda, mano? Ah, basicamente isso, mano. Tem o que ficar achando ninguém, isso aí não. Boa, irmão, boa, boa. Bom sucesso. Uma TV Globinha pra você, tio. Chama a outra aí, mano. Só essa, velho. Cadê, irmão? É tu. Sou eu, irmão. É tu. Vai lá. É tu, irmão. Isso aí. Anda certinho aí, mano. Tá indo mais um aí, tá indo mais um aí. O cara tá andando igual o soldado do exército aí. Cuidado, hein, mano. Ih, parece que tá cagado, mano. O que é isso, pai? Parece que tá cagado, pô. Quer ir no banheiro? Não, tô de boa. Porra. Lata o seu currículo oralmente aí, fazendo, por favor. Demorou. Deixa eu pegar aqui na mochila que é grande. Pega aí. Eita, porra. Isso eu quero ouvir, mano. É grande, eu quero ouvir, mano. Demorou. Posso começar falando aqui? Vamos ver se bate de frente com o outro lá. Fala. Vamos lá. Que isso, porra. Que porra é essa vez? Que porra é essa vez. 15 abates no evento Airsoft 1ª edição. 12 abates no evento Airsoft 2ª edição. 3 tiros, 3 abates na dominação da favela da Escócia. E por último e não menos importante, peombração. Ah, mas não quer dizer que você já foi policial então, né? Não, pai. Peombração não quer dizer que eu sou policial. Não, mas você falou, matador de vagabundo Explica essa parte do matador de vagabundo Você não é vagabundo, pai Tu trabalha com o sistema, entendeu? Tem de chamar bandido de vagabundo Vem cá, vem cá Uma perguntinha, você fez isso aí tudo Qual que é o seu patrimônio hoje, irmão? Meu patrimônio hoje É meus veículos, minha casa e 600 mil no banco Que veículo é esse você tem? Tenho desde moto, carro, 4x4 Não, eu quero saber o modelo do veículo Tem umas EX10R Qual foi o que você veio pra cá? Eu vim com a DX10R Tranquilo, mas ó filho, você pode assumir o CPM Que a gente só vai fazer um bagulho diferenciado pra você CPM, você já foi policial? Negativo, pai, negativo Tem malpinta de policial, mano É, fazer o que, irmão? Mas tá tranquilo, me fala aí, em 30 segundos Por que tu quer entrar aí no movimento? Pai, o corre é o corre, tá ligado? A gente precisa colocar o pão nosso dia a cada dia na mesa Tá ligado? E a favela aqui se colheu de tudo pra nós, entende? Então eu tô aqui pra agilizar o processo de vocês Com o que a gente já te acolheu? Pai, eu já fui morador daqui Só que eu tive meu barraco queimado aqui um tempo Fiquei ausente, tá ligado? Mas todo mês que eu fiquei aqui Todo dia que eu fiquei aqui Passei aqui, tá ligado? Os senhores me acolheram aí Me deram de tudo Me deram proteção Não deixaram nenhum coxa me pegar Entende? E qual que é o seu nome, irmão? Meu nome é Guapo, pai Guapa? Guapo Caraca, o nome do cara pareceu de exército Pode ir lá pra quadra lá Vai lá Pode chamar o próximo aí Caralho Se o cara tiver esse currículo aí, mano Porra, currículo é esse aí, porra Currículo É estudo, porra Caralho Boa noite, é, faz a satisfação Tomara que você tenha um currículo bom Saiu um cara aqui que... É, qual é o teu nome, filho? Marcelo Quantos anos? Eu? É, não, minha mãe Não? Eu? Porra Vinte e dois, vinte e dois É, Marcelo de quê? Marcelo Mery Tá É, me falta o currículo aí, oralmente aí É, cinco K no banco É, bom em fuga Peguejando, hein Bom em fuga Cinco K no banco? O que é isso? É, de lojinha Machotante de... De caixinha Matador de... De ramelão Cinco K na lojinha? O que é? Você tem cinco K de dinheiro, ó? Cinco K na... Cinco K de... De... De matar a polícia, né? É que ele é velho, ele não sabe essa gíria, não Hummm No banco, até o ójinha não, no banco Certo, pode ir lá pra quadra lá Na quadra, filho Quadra é, mano, bom trabalho Valeu Mas e aí, tu não sabe o nome dos caras, isso daí é só pra... Uma resenha? Ah, os caras, eles falam os nomes, né? Puta Manda ele botar moquinha pra cá Puta que parê Mano, olha aquela fila lá embaixo, mano Os caras se batendo ali, mano Os caras se batendo ali, mano Tomou-lhe Porra, começou a bater em todo mundo, velho Vai ser doido, ô porra Rapaziada Fez graça aqui, eu matei Foi dormir Porra, velho É Caralho Caralho Boa, boa, boa Acho que agora eles... Acho que agora vocês ficam na fila, né, mano? Agora a fila fica certinha aí, né? Tá fora da fila ainda? Pô, para de empurrar, mano, na moral Tá fora da fila ainda, cabelinho de Jesus? Ladrão de fleca, ladrão de central É, caderneta Preso por ter no Instagram chamado Teca Membro dos guripos Caderneta Caderneta? Que que é caderneta, porra? Que hipocrisia Guardador de M&M Criador de meme Calma aí, só deixa... Ah Que porra de currículo é esse, mano? Não tem nada aqui Caralho 5k de novo, mano? Cê é o que? Cê é... Cê tava junto com outro cara aí, mano? Fazendo as paradas Dentro do banco? Em cima das casas da VK Os caras tão mandando... Mentira Não, de quem? Outro cara Não sei agora Outro cara chegou aí falando que fez 5k no banco, mano Agora cê apetece também? Qual que é o nome dele? Tem nome não Tem nome não Sei lá, tá estranha essa porra aí, mano E que que é... Carderneta, mano? Ele falou isso, Carderneta? Carderneta é... Carderneta é um cara bom de memória Que sabe notar bem as coisas Beleza E por que que cê tava com anotação? Cê é bom de memória? Oi? Cê é bom de memória Cê tá com anotação pra quê? Cê é bom de memória pra anotar as coisas Mas pra lembrar é difícil, entendeu? Hã? Caralho, velho Essa teoria foi boa Vai lá, irmão Não, mas acabou, acabou Na outra falha eu não tinha mais dado Ainda bem que acabou não Muita coisa cê fez Tem gente já na... Matador de VK? Matador de VM Matador de VM A direita fica por lá Amizade também, caralho Ah, então só porque a gente recepcionou bem Cê vai querer entrar no movimento Vê ali Cê tem família? Eu tô aqui tá com a vista, né doutor Cê tem família? Tá Pode ir lá pra quadro Belo currículo, irmão Obrigado Parabéns isso aí, hein? Tá que pariu, porra Matador de VM Vai te tomando, porra Puta porra Caderneta Sei lá que que a porra falou, velho Caralho, o cara falou que ele é uma caderneta Bom de memória Tá ali lendo um papel, mano Nossa ideia Próximo Chama outro aí Já tá mancando, mano? Tá que pariu, hein? Cê já chegou mancando já aí, ó Não, não Rapaziada Cê deu meu esporte aqui Vou aí ver os caras também, mano Fica aí, mano Calma aí, ó Calma aí, Patutino Vem cá, vem onde cê tá Onde cê tá? Quê, doido? Onde cê tá, burro? É, posicionado? Local Minha posição Ah, então fica aí, então, cara Tô num lugar que cê não sobe nem Que cê é idoso Cê não consegue subir aqui, não De boa, então Tem cara de matemático mesmo esse cara, velho Tem, não tem Deve usar uma todo dia também, mano O produto é só pra vender, nunca pra usar Só pra vender, né, mano Todo mundo certinho na fila aí, mano Todo mundo certinho Só vê uma onda errada Deixa eu até ver aqui se a onda tá errada Ih, tem um fora da fila aqui, ó Tem um fora da fila aqui, irmão Ó, tá pra ficar na fila direita aí, caralho Que isso não vai virar bagunça Todo mundo falando, velho Aê Deixa eu ver, deixa eu ver Tá pra fila, caralho Fila, fila Aê Cê não sabe se organizar e não, caralho Ô, tá com a leitinho neles aí, velho Aí, certinho, mano Caralho, já caiu um monte ali atrás, gás Os caras não tem organização Os caras não tem pacientes Já dá uma balona, velho Ai, caralho Ô, viu, viu, viu Eu só dei uns caras ali ainda, mano É muita gente, cara Muita gente, velho Nossa, por isso que eu tô dando esses cortes do caralho Já tá até dia, mano Cê é doido? Ficar filmando todo mundo, não, mano Dá, dá foda Fica foda, velho O cara O cara tava deitado Você deu uma bala Achando que ele tava morto, velho Não, não foi não Não foi eu que matei você não Nossa, qual foi o cara? Qual o cara? Qual o cara? Eu só matei aqui dali, ó Do outro lado aqui, ó Não, eu só matei esse daqui, ó Não, esse cara já tava aí já, mano O cara tava moscando deitado no meio dos corpos Eu falei, esse cara tá de sacanagem zoando, filho Cês tem que avisar o bagulho, mano Aí já toma, ele tomou errado De que errou que foi ele, mano O que cê tem? Fica foda isso O bicho burro ficou deitado ali Os caras meteram o bagulho Achando que ele já tava morto Quem é que sabe cantar, aí, mano? Quem sabe cantar? Eu sei cantar a faixa de gado Eu sei cantar a bala nos coxas, hein? Quero saber quem é cantor, idiota Cantor? Quem canta? Quem tem voz boa pra cantar aí, irmão? Quem vai cantar aqui é a bala, hein? Quem é que falou isso? Que fruto, vou tomar um aí Quem falou que vai cantar a bala? Fio não, fio não, fio não Fala aí, vou ter que chamar um por um Aí eu sei quem é a voz Fio não Fala você de caminho do Ibra Eu não, doutor Você de mochila Eu não, eu não Você, irmão Foi, mano Foi eu não Você de... Próximo Mochila Eu Fala aí Você, irmão Eu não, foi lá atrás, doutor Foi lá atrás Ih, foi esse aí, hein? Ih, foi esse aí, hein? Ah, que cheguei, foi esse aí Ah, que cheguei Ah, tá tirando Eu acho que foi ele, hein, mano Não falei nada até agora Foi isso aí, foi isso aí Calma aí, calma aí, calma aí Manda girar a roupa Fala você de cabelo Fui eu não, mano Você Fui eu não, fui eu não Foi esse cara Não, não fui eu não, pô Tem certeza que não foi você, irmão? Fui eu não, fui eu não Fui eu não, fui eu não Viaja não, foi eu não Viaja não, né, tio O que é, irmão? Viaja não? Falou que tá viajando Viaja? Que isso? Quem falou que viaja não, tio Olha essas duas aqui na sua cara Satão brilho viajar, filho Falei que era pra viajar Pode crer, mano Tá de boa, tá de boa Não ia fazer nada não, tá ligado? O cara que falou que ia meter bala Ia passar direto Mas é palhaço, né, mano? Tá ligado Aí não passa porra nenhuma, tio Infectar Pode desinfectar Pode desinfectar Pode desinfectar Desinfectar todo mundo Tá ligado? Mas não tem problema, mano Só parar de ficar infectado Não dá não, mano Pronto Pronto, pronto Agora tá de boa, mano Ó, esse cara aqui Senão o denunciante Tá falando que ele é pênis Tá escagando, irmão? Não, não Não, não Então o que você tá conhecendo desse jeito? É tranquilo Chega mais perto, irmão Tipo assim, ó Resolvi mudar de vinda aqui Cheguei na cidade aqui Tem três dias, tá? Ah, currículo, currículo Então, eu faço muito bem A produtividade aí Dessa parada aí, tá ligado? Caralho, falando porra com nada aí, mano Acho que é isso Pode deslar pro blindado Beleza Vinte e nove, vinte anos É Eagle Black, vinte anos, isso? Isso mesmo Que que você já fez na vida, irmão? Mano, nós é matador de alemão, tá ligado? Nós é ladrão de rua Pega a visão Já fui frente de morro, tá ligado? Ladrão de caixa Que morro? Entendeu? Já fui da camisa vermelha, tá ligado? Fui não, Zé Porque quando cê é uma vez Cê nunca sai, tá ligado? Só não tô estabilizado ainda, tá ligado? Ah, continua Matador de folgado Tem esses caras que pagam de folga Esses alemão aí Que essa espécie aí tem que viver Pega a visão Que esses caras aí folga demais Atrás do lado nosso, entendeu? Ah, continua Ladrão aí, cobrador de aluguel aí, tá ligado? Mata os caras aí que é folga, tá ligado? Mas sabendo a visão Porque eu não vou chegar lá matando o cara sem o motivo, tá ligado? Tem que ser certo pelo certo, tá ligado? Tem que ver a visão do cara e a outra, entendeu? Entendi Ah, mas o que? Somente Só isso, mano? Somente ladrão de banco, né? Também Que nem eu falei aí Matou 5k também, irmão? Já, já Pô, todo mundo já matou 5, mano Acho que nem eu vai estar aqui, mano Caralho Nunca matei 5 na vez, mano Tá de boa, mano Não é aquele monstrão, tá ligado? Mas nós faz o nosso, tá ligado? Nós garante, entendeu? Pode crer, pode crer, mano Pô, mano Dá uma ligada Tem um cara segurando um pneu dançando lá fora Alguém consegue ver aquilo lá? Caralho Vê aquilo lá, mano Então, a parada é a seguinte, mano Dá um... Dá um motivo aí, mano Dá um motivo aí Que você tá querendo entrar aqui no morro aqui, mano 30 segundinho Não falei isso Eu sou conhecido aqui como BH Algum dos caras aqui do morro já conhece, né, mano? Que eu já fiz Já fui pro corre com os caras daqui, entendeu? Passa a visão aí dos PM aí Sempre lá fora aí, tá ligado? Já passei muita informação aí de PM Entendi Eu cheguei vários PM, tá ligado? Então, você é BH Os caras conhecem o tal de BH aqui então no morro É BH na pista aí, tá ligado? Vocês conhecem o tal de BH aqui no morro? A vela aí com os PM aí, tá ligado? Conheço sim, mano Por quê? De boa, de boa Só pra saber Então é o seguinte, irmão Vai pra quadra lá Vai pra quadra Tá de boa Vai pra quadra Já é, já é Esse cara aí é... Que porra é essa? Do nada, mano? Não tem, né, mano? Deixa eu fazer duas perguntinhas pra ti então, tá ligado? Qual que é a cor do seu óculos, tio? Vermelho Vermelho Não é não, tio É vermelho Não é não, tio É vermelho, tio É, tá certo Ah, tá Sei que você tava falando que eu tava errado então, mano Ah, esse aí você me pegou Tem que ter atento, né, mano? Tem que estar atento, senão não tem como, né, tio? A lente é vermelha O óculos é preto Demorou, belo currículo Fala aí, 30 segundos aí, mano 30 segundinho pra saber por que você vai entrar aqui nessa parada Ué, eu sou morador aqui já Eu tô atrás aí do emprego aí, pá De um corre aí pra gente fortalecer aí É isso aí? É isso aí, cara Pode crer, mas você é morador aqui, né? Não sei Vai lá, vai lá no blindado lá, mano Só esperar lá A gente vai resolver aqui É nóis Pode fazer, pode fazer, mano Bela segurança você tá fazendo aqui, hein Peraí, eu vou pra subir aqui em cima do bar aqui Eu tô fazendo uma segurança boa, mano Tá sim, tá sim Eu vou pegar essa bengala ali, já Calma aí Que boa de bola, pega aqui, ó Aqui no meio da perna aqui Isso aí não é nada não, mano As ideias do cara que tá pegando a bengala, mano Tá vazio, mano Cochicha, viu isso? Nem sabe mais de coisa de doze Tá bom, irmão Tá bom, irmão Chega aqui Agiliza essa porra daí, mano Posso pegar meu currículo aqui na pranchetinha? Pega seu currículo aí, mano Qual que é seu nome e sua idade? Ô, maravilha Meu nome é Luiz Eduardo, visão, idade 23 Caramba, mano Chega mais perto aqui, mano Pode falar Fala aí, fala do seu currículo Fala adornado, visão da boca Amigo do Goiama Amigo do Catrice Vendedor de droga Vendedor de meta Dono da boca Trombadinha Estrada de raio CDN Desmanchador nato Cireia de favela Matador de rodoviário Matador de coxinha Matador de taxista Matador de criança Matador de rodoviário Matador de esposa Matador de peixe Contra o sistema Então esse pacu não vem Beleza, beleza Beleza Agora pra mim o que que é CDN? Pode chamar mais dois O Esquisito Já acabou Demorou E agora por que você é matador de rodoviário? Manda um ápio pra cima Polícia rodoviária Ah tá Você é matador de rodoviário Tipo de ônibus Essas porra Ah não Isso aí não 30 segundos Por que você quer me dar uma sugada Então você acha que a gente fica aqui só pra matar coxinha É isso? Sim Pra vender o bagulho e revender Tá ligado? Fortalecer a tropa Coxinha a gente deu cura no meu pipi Entendi Entendi irmão Visão Tá de boa Vai lá pra quadra lá irmão Vai pra quadra lá É nóis Coxinha a gente deu cura no meu pipi Puta que pariu aí mano Esses currículos aí mano De onde que tá saindo essas porra? É Os cara vem aqui com o texto velho É Vou achar mais um Eu acho que é tudo inventado essas porra aí Não é não Alguém é? Mesmo currículo toda hora mano Parece Pelaza O cara a gente finalizinha Firmeza 3K 4K 5K Todo mundo porra É o Pelaza O cara a gente finalizinha Fala E aí Tem os últimos 5 aqui E aí o que mano? Seu nome? Sua idade? Meu nome é Rian Tá de 21 Então Sou matador de polícia Não perguntei alguma coisa? Não perguntei alguma coisa Então espera eu falar carai Que porra é essa? Como é que esse cara já chega aqui falando um monte de merda aí mano? Nem perguntei É Matador de polícia Não que encostou na pistola Puta que pariu Fala mano Sou currículo Então? Oi várias Oi ligado Sou currículo mano Meu currículo? É Sou matador de polícia Já fiz um monte de lojinha Banco Sou P1 de moto Sou bom P1 de carro sou horrível Sou trabalhador Sou bom de bala Você falou bala Alguém ainda deu uma bala viu? Oi Bande de bala? É isso aí 30 segundos aí mano O que você acha para entrar aí? O que eu vi? O que? Quero entrar aí para a comunidade Você que está na resposta Trampando todo dia para ajudar né? Pode trazer um aqui para cima E é isso Quero ajudar vocês aí Quero ajudar com tudo né mano Tá de boa Fica lá no blindado lá irmão Espera nós lá Esquisito Agiliza aí embaixo Já foi Mais um aí Qual o seu nome irmão? Meu nome é Marco Fênix Sua idade? 23 anos Seu currículo Oi? Currículo? Ah mano Eu trabalho no estrigo ou no de leiteiro mano Nunca trabalhei com algo a mais assim Pode crer mano Dá 30 segundos aí Por que você quer entrar aqui? Mais 3 aqui Ah lá os Tipo eu já cansei de ser assaltado Tá ligado? E muitas vezes a própria polícia que é para defender nós Acaba me esculachando mano Pode crer Eu já cansei dessa vida e estou a fim de mudar mano Pode crer Isso aí é bom mano Fica lá no blindadão lá Espera nós lá Próximo Tá que pariu Vou falar doutor Fala mano Pedro Silva Dezoito anos É Já fui de comunidade Eu corri para a cidade doutor Estava querendo me pegar Rapaziada agora que a gente vai matar os da quadra Você era o que? De comunidade Foi para a cidade Porque eu queria te pegar? É Tinha gente querendo me pegar Ah Entendeu? Aí eu era atirador Entendeu? Aí Nós foi E estão atrás de mim Aí eu corri para essa cidade Para a polícia atrás de mim Ah Aí Eu sou atirador E por que você quer entrar aqui irmão? Só atirador Só isso velho Para ajudar a comunidade Pode crer Ajudar a comunidade Você pode virar lixeiro também Limpar aí as paradas Mas lixeiro eu não gosto Lixeiro não dá dinheiro Então Espera ali Espera no blindado ali irmão Valeu É nóis Os caras estão aquecendo lá na quadra Acabou então Tá porra Caralho Os caras correndo igual um idiota ali na quadra Caralho 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 Param 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 Acabou Até que enfim Meu Deus Quer um monte de corte aí Para deixar o melhor Cada entrevista merda Bigode Por que a fila é indiana Só traz o busão aqui Se quiser fica aqui por perto Boa, boa, caralho Inteligente, inteligente Você achou que eu ia errar? Eu achei que você ia errar, você é inteligente Pega outro lá Vou pegar Master Peek lá Pode crer, pode crer É isso aí, mano É a inteligência que você tem Obrigado Caralho, velho Boa, boa, boa Boa, boa Parabéns aí, parabéns aí Boa, boa, boa Pode montar os da quadra Isso Caralho recycled Parabéns aí Boa, boa, boa Parabéns aí Boa, boa Parabéns pra você Naima Parabéns Tem problema no joelho aí, irmão? Vem você aí, de rosinha. Vem cá, de rosinha. Tem problema no joelho aí, mano? Vem cá, de rosinha. Vem cá, de rosinha. Vem cá, o resto eu quero todo mundo em volta da quadra aí. Todo mundo em volta da quadra. Não fica espalhado aí, não. Fica aqui, ó. Vem aqui onde eu tô. Agora você fica olhando se os caras vão fugir. O resto fica em volta aí, mano. Se organiza aí, não fica todo mundo bem, não. Você aqui. Vem aqui. Você tem coragem de chegar e matar... Você vai correr com a câmera na cabeça dele? É maluco, pô. A gente já vai morrer mesmo? Todo mundo mirado. Pra aprender que a vida não é fácil pra todo mundo. É, guys. Vai rolar isso aqui pra um monte de gente. Eu vou dar um cortezinho e já volto com vocês. Nossa, cê é doido. Calma aí. Devagar, 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 devagar. Vai devagar. Vai, um por um. Um por um, um por um. Pronto, só guarda aí. Porra, filho, você não entrou. Meu Deus do céu. Tem de gente um pegando o outro aqui, velho. Não estou aqui, não. Que isso, velho. Um pegando o outro pra subir dentro do onze, guys. Pra dar vaga. Olha isso, velho. Meu pai. Boa, boa. Sobe aí, sobe aí. Aê. Vai, hein. Aê, mano. Aê, garoto. Tu vai levar esse cara pra onde? Presta atenção. Agora, Kalop, você vai pegar o piloto do Insurgent e você vai me acompanhar, beleza? Tu vai levar isso pra onde? A gente vai levar lá pra praça. Pra praça? É. Não, Minto. A gente vai levar ali pra garagem lá de paleta ali em cima. Nossa, mano. É pra aí, gente. Cadê o Insurgent? É, entra todo mundo aí no Insurgent aí. Entra todo mundo aí no Insurgent aí. Deixa eu pilotar, deixa eu pilotar. A Lopa é muito ruim no piloto. Caramba. Vai ter vaga não. Ai. Vai de fora mesmo, filho. Vai de fora. Cuidado. Ô, rapaziada do rádio, só aguenta um pouco aí, viu? Olha, mas quem tá aí, já cai, mano. Vai na moto. Vai na moto. Vai na moto ali, ó. Tem um lugar na moto ali, ó. Patatira. Moto Patatira. Patatira. Cadê, cadê? Onde tá os caras? Caralho. Eu tô achando que isso vai dar ruim, mano. Nossa, vai dar muito ruim isso aqui, viado. Mano, era só ele ir lá, velho. A gente tá vendido. Tá, mesmo. A gente tá indo pra cá. Se parecer polícia, a gente rasga ela, filho. É, lógico. A gente vai lá onde que ele tá. Tá metendo no louco. Que que é? Que que é? Ó, presta atenção. A gente vai, a gente vai... Eu vou botar eles pra fazer caixa registradora, tá ligado? O máximo que eles conseguirem fazer. Beleza? Em 30 minutos. Caralho, 30 minutos vai dar pros caras fazer caixa, mano. Isso aqui vai dar muita bosta, velho. Eu tô vendo isso, mano. Vai ser muito dinheiro, velho. E eu tô nesse blindado merda de novo, mano. Esse aí eu já ganhei 22 segundos lá, mano. Caralho, mano. Isso vai dar muito ruim, guys. Vambora, vamos levar os caras lá pra cima lá e eu já volto com vocês, mano. Ai, chegamos. Chegamos, guys. Olha os putos de gente. Calma, calma. Vai, desce o choro pro negócio. Ah, porra. Quem caiu ali, mano. Desce. Desce também. Pega o carro de maneira organizada aí. Caralho, isso vai dar ruim demais, mano. Vai ser engraçado isso, né? Isso mesmo. O negócio é sempre meio difícil aí. Vambora, tio. Já que é pra ficar aqui, eu já volto até a cara na mão, mano. Deixa o policial passar. Oi. Vamos testar aí. Vamos testar aí. Entra no P1 aí. Dá um tiro no meu cabelo. É, louco, mano. Última vez que fizeram isso aí, mano. Já era. Bom, guys, todo mundo pegou carro e tudo, mano. Olha o tempo de gente pra sair pra roubar, mano. Tá tudo mundo escutando? 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 Vambora, eu quero ver esses caras metendo o pé Pode ir, pode ir Olha o tanto de cara saindo Eita porra, vai, vai roubar Isso vai dar ruim Cara, isso vai dar ruim demais Olha o tanto de gente roubando Beleza, vim de switch Não, patatiro sai, sai Tira ele, tira ele, tira ele Tira ele, tira ele Pera aí, pera aí, mano Vai tomar advertência Para dar advertência nele, vai embora Vambora, 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 vambora Vamos voltar pra favela lá e deixa os caras roubarem Vai lá onde você veio Você não veio com o cara da moto, vai com o cara Vai, vai, vai Vambora, vambora Rapaz, esse tanto de gente vai roubar Também que vai dar merda isso Caralho, tinha umas 20 de cabeça Sai pra roubar, mano Não, os caras vão brigar pelos caixa Eles vão querer bater no outro Você vai ver Se voltar assim que é muito, então Eu nunca, esses policiais vão ficar bêbados Mas tanto roubo que vai ter de caixa Mas tem que ter cuidado Que vai ter malandrinho Vai pegar dinheiro sujo e vai trazer Cadê o... Ô, ô, paisão Tinha que ter perdido seu helio Pra gente ficar de helio de cima olhando Então vamos pegar aqui Vem alguém aqui pra poder levar o busão Vambora lá, ô Guys, olha o tanto de carro que a gente vai desmanchar, mano Belo carro aí, mano Nossa, o maluco de carro, velho Caralho, isso tudo vai desmanchar, mano Tá aqui, pariu Tá, porra aí, mano Pega pro sete, olha aí Olha o tanto de carro aí O quê? Olha os baús, mano Olha os baús aí Nossa, vou pegar tudo que tem aqui, mano O jacaré já olhou o que? Ferramenta Tem sim, tem sim Tem coisa no baú sim A rádio tem B1, não Tô indo aí, tô indo aí Caralho, tô pro carro, mano Helicóptero, mano Tá aqui, pariu, mano Vou voltar, vou tá correndo lá Acabou de helicóptero, você vê os caras roubando, mano Dá caralho, dá caralho Tá trancado, velho Tá na frente lá O quê? Devagar, devagar Não sei nem pra que esse carro tá aqui, mas foda, vai Vem pra cá, ô, espécie Vou sair lá por trás da favela pra desmanchar o carro Caralho, tá presidindo agora? Não dá pra sair por trás, tem problema Como idiota assim também não Vou correndo assim, porra Vambora, vambora Meu Deus, meu Deus, mano Tá aqui, pariu, velho Que idiota, velho Mano, olha esse aqui, SLzinho É muito doido, velho Eu acho, eu vou organizar a paz aqui Porque, mano, é muito carro ali, velho É muito carro, mano É muito carro, mano É muito carro, mano É muito carro, velho Caralho, eu tô deixando a resposta em ti, mano Eu não quero O bagulho não pode ficar zoado, mano A polícia pegou um, polícia pegou um A polícia já pegou um, mano Pegou os caras com o carro preto ali, velho Perto do negócio de gasolina Caralho Que pariu Rapaziada, só lembrando aí que, ó Se eu não me engano A lâmina aqui da Desmanche aqui Tem, eu acho que um time aí Pela fiada de novo, entendeu Caralho, cadê esses caras, mano? Dá pra tá aqui já, né É, mano, ele vai desмыso de pouquinho em pouquinho Um foi pego, então eles tão por aí Ó aqui, um aqui, um aqui, ó Amarok Zona aqui embaixo Arrobando a beira Calca o time, calca o time Sabia que a desmanche dava dinheiro agora Tá, uns cento e poucos segundos, mano Tá, mano, aqui tá roubando Tá, roubou, roubou Os caras estão roubando tudo Eu vi 250 segundos Será que não tem mais ninguém ali atrás? Tem outra loja ali atrás Polícia já levou... Ah, tá ali ainda O pessoal que tá aqui na favela Chega aqui no bar principal Os caras estão roubando ali no mesmo lugar que a polícia prendeu Olha os caras de titã lá Eles estão tudo na cidade Alguém da ver O que deve ter O pau do poder, foda-se Você viu o anônimo aí, velho? Alguém deixou minha moto Não tem ninguém lá Caralho Se fodeu Olha aí, olha aí Cadê? 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 Ixi, você tá roubando o CT Dois, mano? Já entrou Eita, pô! Ih, já roubaram ali Já tá vazio ali, mano Como diria certas pessoas, né? A favela venceu é um tanto de carro Caralho, tanto de carro Tanto de carro e moto, velho Tá que pariu, velho A gente andou, 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 andou Olha lá o tanto de carro e moto, mano Que os caras pegaram, velho Caralho Caralho, só pausa ali, mano De boa, de boa Calma aí Vambora, vambora 20, por aí Ah, tem outra moto aqui, velho Esses caras que vocês passaram, vocês pegaram os negócios deles? Vem cá Alguém busca lá na garagem de palito, lá? Eu busco, vou de Lamborghini Vai lá Rolou, tá de carro aí, velho Comprou? Cadê o vingadão? Cadê o insul, gente? Ih, pô, tinha essa moto aqui ainda lá atrás perdida, mano Deixa aí, mano Caralho, tanto de carro, velho Mano do céu, velho Aqui a gente lucrou, hein? Tá, porra, tanto de carro Caralho Caralho Carro, moto Caralho, velho Vamos dar um cortezinho aqui, velho Nossa, tem outra etapa ainda, velho Tô tentando deixar esse vídeo bom, mano Eu sei que tá meio tenso, mas tô tentando, velho Calma aí Fala pra mim, irmão, que que tu roubou? Vocês dois Que que vocês roubaram? A gente roubou caixinha Quanto caixinha conseguiu? Cara, a gente conseguiu pegar Seis Seis caixinhas, pode crer Pode crer, e vocês dois, cê viu o que? Eu tô sozinho E duas registradoras Rapaziada, cês viram esse cara? Duas registradora e duas casas? Não, uma casa Pode crer, pode crer E você, irmão, que 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 roubaram? Eu tô sozinho aqui, eu não sei quantos Registradora que eu roubei, mas só roubei o registrador Cinco e seis registradora, cês roubaram? Não, cinco ou seis Cinco ou seis, pode crer Pode crer, pode crer E vocês dois, roubaram o que? Quem acabou de chegar? Oito Oito lojinha? Oito ou sete, pode crer Oito registradora Pode crer Pode crer, pode crer Quem que chegou agora? Vocês, irmão Eu peguei uma casa É, você vai ser o equipes oito, beleza? Cê pegou o que, irmão? Isso, o que que tu roubou aí? Eu? Cês roubaram o que aqui? Não, eu tô sozinho aqui, ó Com a manga voltada aqui, ó Eu falei primeiro, tô sozinho Ah tá, e cê roubou o que? Eu sou a registradora Pode crer, pode crer Ó, os caras roubaram bastante coisa ali, mano Tá ligado, velho? Vamo ver, vamo ver que vai dar isso aqui Vamo ver quem vai passar, mano, tá ligado? Eu quero o resultado final, velho Resultado final pra saber quem vai entrar nisso aqui, mano Então eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Amanhã vocês vão saber quem passou nesse teste, hein, mano Eu sei que o vídeo ficou um pouco meio louco hoje, né, mano? Meio chato também, né? Mas eu vou deixar só esse vídeo aqui Aí depois a gente volta ao normal, velho É só o recrutamento, demorou? Então deixa o like, compartilha, valeu, falou Até o próximo vídeo E amanhã vão saber quem é o novo que entrou aí Fui